Música Esse curso, ele chega no cidadão da seguinte maneira, tu tem uma gestão da sinalização do município, tu tem um conhecimento da sinalização existente e tu sabe exatamente o estado de conservação e o período de existência dessa sinalização. Então, tu consegue programar quais áreas precisam receber uma atenção maior, receber melhorias, receberem avaliações para adequar essa sinalização àquele público. Tu tem dentro desse banco de dados a informação espacial, a localização geoprocessada dessa sinalização. Consegue ver visualmente em cada espaço da cidade onde está coberta a sinalização e onde está descoberta. E assim, poder gerenciar e administrar os recursos que são sempre escassos naqueles lugares que mais necessitam. A gente tem, dentro do banco de dados, a opção de geoprocessar essas informações, tanto por uma ferramenta dentro do sistema, que tu pode usar um apontador e localizar essa sinalização no mapa e então jogar para o banco de dados. A partir disso, havendo essa sinalização geoprocessada, o próprio banco de dados, a partir de uma tabela ou uma planilha, exibe no Google Maps a distribuição espacial desses sinais. Então, assim, tu é capaz de ter a exata noção de onde tu tem os teus sinais na cidade colocados e como que eles se apresentam em cada região, seja central ou de bairro. A informação que o sistema recebe é coletar na rua o que há de sinalização e trazer para dentro desse banco de dados a informação da sinalização existente, a localização e a conservação. Com isso, o município consegue entender o que há de sinalização nas vias urbanas, sabe projetar ou programar alterações e adequações dessa sinalização para uma melhor gestão do trânsito na cidade. Nós temos disponível essa ferramenta, que ela fica armazenada, independente de governo, de mudança de governo, ela fica armazenada aqui num banco de dados da FAMURS. Há bastante tempo que nós vimos buscando a qualificação na área dessa ferramenta que nos é cedida, para que possamos lançar aí todos os sinais de trânsito, sejam verticais, horizontais, semafóricos, enfim, para que a gente tenha um controle na questão de gastos, inclusive para sabermos o patrimônio que a própria prefeitura tem na questão da sinalização. E eu, como sendo um membro do órgão que julga as defesas, recursos, recursos administrativos, tenho uma ferramenta também para saber da existência e a qualidade em que se encontra essa sinalização quando alguém argumenta a não existência ou a ineficácia dessa sinalização. Então, nós temos uma ferramenta bem importante. Há bastante tempo que nós temos à disposição essa ferramenta, somente agora que estamos aqui para fazer um treinamento, para colocar em prática.